Olá pessoal, estamos aqui para apresentar uma discórdia da Lupa Exército de Deus. Queremos que você curta bastante. A gente já apresentou essa dança no 2010 agora, no festival. E a gente vai começar os primeiros passos. Praticamente é o começo da dança, então vamos lá, a gente fica de lado. Certo? Você vai ter que chutar. Chuta. Desce, o ombro, cabeça, levantou. Todo mundo, no 3. 1, 2, 3. Chuta, a mão, o ombro, a cabeça, levantou. Seguidamente você vai completar a cabeça. Vai fazer 1, 2, 3, 4. Depois repetindo um pouco. Ok? Vamos lá. De lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chuta. Desce, o ombro, vai. Vai cá. 1, 2, 3, 4. Corro. Vai continuar agora com o braço direito. Esquerdo. Junta. Desce. Sobe. Eu vou repetir depois do grupo inteiro. 1, 2, 3, 4. Subiu. Vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3. Braço, braço. Junto. Subiu. Desce. Ok? Vai fazer 1, 2, 3, 4. Subiu. Em seguida mesmo. E. Ok? Voltando. Calma. Calma. Continua. 1, 2, 3. 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4. Desceu. Voltou. Nesse detalhe você vai usar o seu boneco. Ok? Vamos lá. 1, 2, 3. Joga o braço. Desce. Chuta. Pega o boneco. E junta. Vamos lá, o grupo. 1, 2, 3. Joga o braço. Desce. Pega o boneco. Volta. Junta. Ok? Daqui mesmo você já pode continuar. Terminou de colocar o boneco, você vai fazer isso aqui. Certo? Mais uma vez. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. Parou. Certo? Terminou em seguida. Você vai fazer isso aqui com o ombro. 1, 2. As pernas. E a. Certo, pessoal? Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Subiu. Certo? Agora vamos lá. Continuando. Com a perna direita, você vai rodar o lado esquerdo. Eu vou fazer o movimento. Como é que se faz? Certo? 1, 2, 3. Voltando. Certo? Vai fazer. 1, 2, 3. Ok? Vamos lá, pessoal. No 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parou. Agora você vai fazer com a mão direita. Para cima. Desceu. E com a mão esquerda, você vai jogar ela para cá. Vou repetir. 1, 2, 3. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parou. Estende o braço. Bota a mão no peito. Certo? E a outra mão você vai fazer isso aqui. Certo? Repetir. A mão aqui. Bota aqui na mão. Depois vem. Certo? Junta os dois braços assim. Vamos lá, pessoal. No começo. Daqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Parou. E você seguidamente. Vai fazer 1. 2. Mais uma vez. 1. Vai fazer 1, 2, 3, 4. Certo? Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Bom. Terminou isso seguidamente. Certo? Vai fazer 1, 2. Fechou. Aí vai fazer 1. Voltou. Vamos lá, pessoal. No 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voltou. Agora vai fazer 1, 2. Vai fazer 1, 2, 3, 4. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. Aqui. Desceu. Subiu. E o outro. Ok? Continuando. Junto com as pernas. Vai fazer esse movimento. Ok? Mais uma vez. 1. Depois eu boto para trás. E x. Mais uma vez. E x. E x. E... Acá. Ok? Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. 1. Ok. Agora vamos para a esquerda. A gente vai fazer esse movimento aqui. 1, 2, 3. 4. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fica aí. Agora a gente vai fazer isso aqui. 1, 2. Desceu. Voltou a perna atrás. Gira. Fica aí, pessoal. Vamos lá. Aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Virou. 6. Parou. 1, 2. Pegou. Soltou. Eba. Mais uma vez. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pegou. Agora a gente vai dançar uma vez para que você tenha uma emoção. Se você aprendeu, você vai ter a chance de ver de novo. Ok? Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 5. 1, 2, 3. 4. 5. 2, 3. 4. 5. 6. 1, 2, 3. 4. 5. Desceu. Subiu. 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jogou. Parou. 1, 2, 3. 4. 5. 5. 1, 2. Desceu. Jogou. Voltou. 1, 2. Subiu. Pulado. Joga. Trocou. Vem. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. Jogou. 1, 2, 3. 1, 2. Pegou na gola. Soltou. Bom, agora a gente vai dançar uma coreografia agora com a música, ok? Quero que você aprenda bastante. Se esforça. Porque não é fácil. Ok? Vamos lá. Bom, agora a gente vai dançar uma coreografia agora com a música. Mude seu pensamento. Bom, agora a gente vai dançar uma coreografia agora com a música. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto